E o nosso assunto agora, aqui no Brasil em dia, é economia. Ela cresceu no terceiro trimestre, no acumulado do ano, de janeiro a setembro, segundo o IBGE, o que impacta na vida de todas as pessoas. E quem tem mais detalhes é a repórter Vanessa Casalino, que fala com a gente ao vivo, direto de São Paulo. Olá, Vanessa, boa noite. Oi, Gabriela, boa noite a você e a todo mundo que está com a gente. Pois é, o resultado surpreendeu porque o mercado esperava aí um recuo de 0,2%. Mas aí o PIB cresceu 0,1% no trimestre, com isso retorna para o nível mais alto da série histórica e também 7% acima do nível pré-pandemia. No acumulado do ano, o crescimento já é de 3,2%. A agropecuária teve um recuo nesse período de pouco mais de 3%, mas, ainda assim, continua puxando o crescimento, 18% no acumulado do ano. Setor de serviços importante na geração de empregos cresceu 0,6%, o mesmo número da indústria. E aí, essa política de redução na taxa de juros já teve efeito no PIB. Por exemplo, os investimentos caíram, mas, em contrapartida, as famílias tiveram o consumo ainda mantido em alta. O IBGE pondera que as famílias ainda estão endividadas, que os juros, apesar de mais baixos, ainda estão altos, o que impactou, por exemplo, no consumo de bens duráveis. Mas, por outro lado, as famílias aumentaram o consumo por conta das políticas de transferência do governo, transferência de renda, como, por exemplo, reajuste no Bolsa Família, melhora no mercado de trabalho e inflação controlada. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou esse desempenho do PIB e disse que ele só não foi melhor por conta da taxa de juros. Veja. O PIB surpreendeu positivamente, porque ele cresceu e o mercado estava esperando uma retração. Mas eu quero alertar para o seguinte. A taxa de juros real no Brasil atingiu o seu patamar mais alto em meados de junho. Então, foi o pior momento da taxa de juros em termos reais, ou seja, a taxa de juros descontada à inflação. E o Banco Central começou a cortar a taxa de juros só em agosto. Então, nós tivemos um PIB positivo, mas fraco, mas com os cortes nas taxas de juros, nós esperamos que, esse ano, nós fechemos o PIB em mais de 3% de crescimento e esperamos um crescimento na faixa de 2,5% no ano que vem. O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, também comentou esse resultado e lembrou a pauta econômica que está lá no Congresso Nacional. Disse que ela é essencial para que o resultado seja ainda melhor. Acompanhe. Nós estamos confiantes que nós vamos concluir, nesse ano, até o final do ano, a agenda de consolidação do ambiente macroeconômico no país. Ela já dá sinais positivos. O sinal hoje de 3% de crescimento do PIB é uma demonstração disso, dando um passo muito importante, mais uma vez superando as expectativas negativas, contrariando aqueles que achavam que a gente não ia aprovar a reforma tributária, a CARF, MP85, fundos offshore, regulação das béretas e eletrônicas. Nós estamos conseguindo aprovar absolutamente tudo. Vamos continuar trabalhando para concluir essa votação. Sabemos que isso cria um ambiente positivo. Vamos continuar trabalhando para ver se conclui a votação dos projetos que envolvem o que nós chamamos da transição ecológica. Ainda tem sistema de mercado de carbono na Câmara, combustíveis do futuro. Também é o senador Arnaldo Jardim. Vamos trabalhar com ele a possibilidade de poder entrar em votação o mais rápido possível.